O que é isso? Eu tenho a mão cheia de calo, mas no seu corpo delicado faz Uns carinhos diferentes que você não tá acostumada Me chama de caipira, mas já entrem na sua mente Minha 4x4 já tá esperando a gente Com a mesma boca que cê fala o mal vai queimar no meu beijo quente Vou te mostrar que bruto não é ignorante Olha o seu corpo com a garrafa de espumante Eu vou botar no bolso os playboys e o que cê gosta Vai se perder comigo hoje no caminho da roça Vou te mostrar que bruto não é ignorante Olha o seu corpo com a garrafa de espumante Eu vou botar no bolso os playboys e o que cê gosta Vai se perder comigo hoje no caminho da roça Se chama de caipira, mas já entrem na sua mente Minha 4x4 já tá esperando a gente Com a mesma boca que cê fala o mal vai queimar no meu beijo quente Vou te mostrar que bruto não é ignorante Olha o seu corpo com a garrafa de espumante Eu vou botar no bolso os playboys e o que cê gosta Vai se perder comigo hoje no caminho da roça Vou te mostrar que bruto não é ignorante Olha o seu corpo com a garrafa de espumante Eu vou botar no bolso os playboys e o que cê gosta Vai se perder comigo hoje no caminho da roça Ai Tiago Castelo Me chama de caipira, mas já entrem na sua mente Minha 4x4 já tá esperando a gente Com a mesma boca que cê fala o mal vai queimar no meu beijo quente Vou te mostrar que bruto não é ignorante Olha o seu corpo com a garrafa de espumante Eu vou botar no bolso os playboys e o que cê gosta Vai se perder comigo hoje no caminho da roça Vou te mostrar que bruto não é ignorante Olha o seu corpo com a garrafa de espumante